Estamos ao vivo agora pessoal, aqui diretamente da comunidade da Marizia, certo? Onde está acontecendo... Absolutamente nada! Está acontecendo nada, mas estamos em busca de um tiroteio, de uma morte, de um assassinato, certo? Opa, opa amigo, tudo bem? Dá uma chegada aqui. Bom, você está agora, certo? Para mais de 40 países. Muitas pessoas estão te vendo em vários idiomas, certo? Manda um abraço para sua família aí. Um abraço para a tia Rô. Certo, e vem cá amigo, você é morador daqui da comunidade? Sou. Ah, certo, e está perigoso aqui, não está? Não. Não? Como não está? Está não. Não, não está perigoso, mas essa semana, amigo, mataram, mataram quatro! Quatro! Quatro assassinatos! Quatro pessoas morreram aqui. Aqui tem isso não, moço, aqui tem muito futebol, projeto cultural, semana a noite vai fazer um futebol. É, mas rola morte, certo? Onde? Onde que rola morte? Nos projetos culturais, no futebol, essas coisas. Não, não. Não rola morte? Não. Rola tráfico? Não. Assassinato? Não. Você está equivocado, aqui tem essas coisas não, que tudo na paz. Aqui é na paz, mas você sabe que aqui é uma favela? É, aqui é favela mesmo. Então, em favela é normal acontecer esse tipo de coisas, tráfico, assassinato, morte, essas coisas. Eu vou ter que trabalhar, moço, aí você pode dizer que... Não, amigo, espera aí, espera aí, dá um... Corta aí, por favor, corta aí, por favor. Beleza? Ó, cara, você vai ter que me ajudar, irmão. Tu vai ter que me ajudar, velho. Você está aparecendo aí para mais de 40 países, certo? Aham. Então, eu vou te dar 50 reais, você vai comprar um rojão, certo? Você vai sair pela favela gritando, é, tira, tira o porra, vai, sai que todo mundo passa. Quando você sair, sai correndo, a gente vai ter um furo de reportagem, eu vou entrar na comunidade, certo? Eu vou fazer uma reportagem bem legal e aí vamos trabalhar juntos. E aí, o que você acha? Já é, cadê os 40? É, vai lá, vamos lá. Porra, valeu. Beleza, vai. Espera aí, pô, vamos começar de novo. Estamos aqui agora diretamente da comunidade, pessoal. Da, da... Não? Estamos aqui agora diretamente da comunidade da Maricinha, onde... Tiro, 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 vem ver minha companhia. Tiro. Eita, porra.